10 pra 5 da manhã, já tá bem claro, vou dar um rolé com o mijãozinho, dá pra ver aqui não. Vem cá, vem cá, vem cá garoto, vem cá garoto, vem cá pro pessoal te ver. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Quer ir na rua? Quer ir na rua? Quer? Já tá bem claro, ó. O cara sobe na calçada com a moto, o cara da entrega do jornal, vou esperar ele sair aqui. Tá falando sozinho, o cara? Eu vi ele falando, você ouviu? O cara fala sozinho, bicho. Pô, o cara anda de motoca na calçada, bicho. Chegou o jornal, hein? Com as notícias de esquerda. Tá uma palhaçada. Cadê o garoto? Cadê o garoto? Vão? Tá escuro pra caralho aqui. Vão, 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 vão. Ó a felicidade, isso é felicidade, bicho. Vão, garoto, vão, 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 vão. Desce, 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 desce. Desce, garoto, desce, garoto. Desce, garoto. Desce, garoto. Vão, vão, vão. Tô falando as notícias de esquerda, meu parceiro. Garoto, pra cá, pra cá, pra cá. Ei, 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 ei. Pra cá, pra cá. Pra cá. Só faz necessidade na rua, bicho. Não faz em casa, não. Fica apertado. Tem que sair, tem que sair com ele. Três, quatro vezes por dia. Senão, o bichinho fica apertado, cara. Uns trombitos aí. Vem, mijão. Vem. Vem, garoto. Vem pra cá, vem. 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 Vem.